Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O preço do Shiba Inu, SHIB, caiu nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap. Nas últimas horas, o preço da SHIB caiu cerca de 3,16% no momento da redação deste artigo. Além de SHIB cair para o dólar americano, o token meme também enfraqueceu contra Ethereum e Bitcoin 0,34% e 1,53%, respectivamente. Atualmente, um SHIB vale 0,00000000091967H ou 0,0000000007, 0,519 BTC. O SHIB, no entanto, subiu nos últimos sete dias em cerca de 6,79%, de acordo com o rastreador do mercado de criptomoedas. Atualmente, o token inspirado em cães é o 14º maior projeto de criptografia por valor de mercado, com um valor de mercado totalizando 5,702,824,043. Apesar do token meme parecer estar se recuperando no gráfico semanal, ainda pode ser muito cedo para os investidores comprarem um SHIB. Olhando para o gráfico diário para SHIB USDT, o preço do token meme caiu e se consolidou após tentar o nível de 0,00001228, que está atuando como resistência no gráfico diário. Além disso, um triângulo descendente se formou no gráfico diário. Ainda pode ser muito cedo para os investidores se empolgarem com o SHIB, pois seu preço ainda não atingiu o ápice do padrão do gráfico triangular atualmente presente no gráfico diário. Embora o preço do SHIB pareça querer desafiar o limite superior do padrão do gráfico, ele não conseguiu romper com sucesso o nível com as tentativas anteriores. Outra coisa que os investidores precisam ser cautelosos é o preço do SHIB sendo retido pela linha 20 EMA no momento. Vendo que seu preço caiu abaixo do nível 9 EMA, o próximo nível que ele tentará violar é o 20 EMA. Por fim, o 9 EMA parece cruzar abaixo da linha 20 EMA, o que será um sinal significativamente de baixa. Isenção de responsabilidade. Os pontos de vista e opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente os pontos de vista da SECI. Nenhuma informação neste artigo deve ser interpretada como conselho de investimento. A SECI incentiva todos os usuários a fazer suas próprias pesquisas antes de investir em criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!